Pelo Alimento Espiritual 30 de março do ano 2000 Convictos, todos os santos creram no alimento que se consagra sobre o altar de que ali está o maior mistério e para isto precisa-se, primeiro, de uma preparação sobre o altar segundo, ler as escrituras anunciando o evangelho terceiro, lavar as mãos para tocar na Santa Hóstia e depois de consagrada, meu Santo Espírito cobre este pequeno pedacinho de pão de luz luz que os homens não podem ver o segredo deste mistério, meus filhos, é tão sagrado e tão puro que jamais outro poderia vir a tocar nela, a Santa Hóstia com suas mãos sem serem purificadas não fazendo como fazem os sacerdotes que as purificam este direito de tocar nela, só eles é que deveriam ter e mais ninguém depois que tudo veio sendo mudado o inimigo criou mais forças e derrubou mais da metade da cerimônia de como era feita antes, quer ele, antes de minha segunda vinda, tomar conta do sacrifício da Santa Missa, fazendo que a maioria dos padres façam todo possível de tirar este direito de se ajoelhar diante de mim, fazendo com que possam pegar na mão a Santa Hóstia isto é um erro irreparável, um sacrilégio, um desafio contra mim uma casta de demônios fica na porta da maioria das santas igrejas todos os sacerdotes e bispos que vêm fazendo tudo isto arrastam com eles milhões de pessoas para um sofrimento eterno esta é uma das maiores armadilhas que este revolucionário vem cometendo sabendo ele que, quando a humanidade não dobra os joelhos na minha frente todos os demônios fazem festa no inferno é um só grito de vitória deles dizendo o rei do universo, do céu e da terra não pode mais proclamar a paz estamos tomando conta de tudo vejam meus queridos filhos é isto que ouço deste tirano e a maioria está se deixando ir para o lado dele com isto, cria vingança, ódio, estupro, escândalo, desordem guerra, vendaval, tufão, peste, separação, sexo escandaloso então a morte leva com ela o corpo e a alma junto para o inferno dessas pessoas o meu retorno nesta terra é justamente pela desobediência da maioria da humanidade que está dando ouvido ao satanás o alimento espiritual quem o recebe de joelho e na boca os meus anjos juntos estão nesta hora fazendo que todos possam participar da última ceia que venho preparando o banquete final todos esses que não se envergonham de mim todos os que estiverem fazendo a minha vontade serão chamados de filhos da luz obrigado filhos e filhas amados felizes são vocês que continuam me ouvindo Jesus felizes dos que leem, acreditam e divulgam as profecias deste grande livro a palavra viva de Deus porque serão chamados de filhos da luz a palavra viva de Deus 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 Obrigado.